Esse é o meu galopê Só ouro, ó Olha só aqui, ó Galinhazinha caipira Acabei de comprar na feira Fazer aqui para Para a gente almoçar Beleza? Só ouro Aqui galera, ó Descendo do pé de couve, seu Jair da Viola O tamanho desse pé de couve Quase quatro metros, um dos maiores do Brasil Pensa, pensa num velhinho Porreto aqui do Jardim América Violeiro dos bão Mas também plantador de couve também, ó Uhul, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau